O cristianismo encontrou grandes dificuldades durante os seus primeiros anos, dependendo do governo pagão do Império Romano da época. Os membros da nova religião eram perseguidos pelos romanos ou tolerados por eles. Sob os imperadores diferentes é que o cristianismo gradualmente se expandiu e trazendo instabilidade, que terminou com a ascensão do imperador Constantino o Grande, em 306 da era cristã. Constantino, cuja mãe Helena era uma cristã, foi tolerante com o cristianismo e acabou assinando o Edito de Milano em 313 da era cristã, um decreto que declarou a tolerância em relação ao cristianismo no Império Romano. Nas décadas seguintes, o cristianismo continuou a expandir-se e em 380 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, quando o imperador Teodosio tomou uma decisão crucial que mudou o curso da história dos judeus sobre a nova ordem cristã do Império e começou a encontrar intolerância e restrições e acusação de que os judeus não apenas eram culpados de não aceitar a mensagem de Jesus, mas também foram diretamente e coletivamente os responsáveis pela condenação e assassinato do Filho de Deus. O cristianismo passou por um período de transformação bastante inesperada, graças a Constantino no ano 312. E neste ponto, as pessoas falavam da conversão de Constantino, sobre sua conversão no cristianismo, que se move de uma espécie de movimento contracultural, em ser um braço do Império Romano. Naquele ponto, as tradições dos Evangelhos do Novo Testamento, onde os judeus estão, no fundo, manipulando a Pilatos, a fim de que Jesus acabe morto em uma cruz, que é especificamente romana, e apenas uma forma romana de execução neste momento. No especial, no período do Império em si, são romanos cristãos, absolutamente não podem ser banidos de forma alguma. E dado aos textos que são infinitamente interpretável, você tem uma espécie de maior ênfase dramática, um novo volume de paixão com narrativas de paixão reinterpretadas. De modo que os judeus, em particulares, são os que estão executando a Jesus, e os romanos desvanecem-se no fundo. Este lindo mosaico, vitorioso, de Cristo, em um prédio em Ravenna, é um belo jovem romano. Ele está vestido como um militar, um oficial, parece até um imperador, e ele está pisando em uma cobra, e do outro lado um leão. E esta é uma referência a um salmo do Antigo Testamento, que significa que esta figura está descrita no Antigo Testamento. E é que assim que os cristãos estão lendo as escrituras judaicas, em seus próprios olhos, este jovem que está segurando um cartaz em latim, que diz, eu sou a verdade e a vida. São do Evangelho de João, e por cima do ombro dele está carregando uma cruz discreta na transversal, pequena. Isto é tão sutil, o que a crucificação romana de Jesus se tornou com o cristianismo, que faz agora parte do Império Romano. Império Romano